Bom, desde 2014 a gente trabalha nesse projeto e começou quando a gente encontrou algumas bactérias que eram capazes de sobreviver em ambientes muito contaminados, inclusive contaminados com o mercúrio. E a gente modificou geneticamente essas bactérias para que elas pudessem ter três novas funções. Uma delas era a biosinalizadora, que é uma bactéria que mudava de cor na presença de mercúrio. A segunda era a bioacumuladora, uma bactéria que retirava o mercúrio do meio e colocava dentro dela. E a terceira era a biorremediadora, uma bactéria que pegava o mercúrio, colocava dentro dela, passava por uma reação química que devolvia o mercúrio na forma menos tóxica para o meio ambiente. A nossa equipe já participa da competição internacional desde 2013, inicialmente com o projeto de remediação de rejeito de óleo de cozinha. Nós conseguimos a premiação de bronze no Chile. Em 2014 nós já começamos com o projeto de remediação de mercúrio e nós conseguimos medalha de ouro em Boston, nos Estados Unidos, no MST. E agora recentemente, no caso semana passada, nós conseguimos o prêmio máximo numa competição chamada Tecnoex na Argentina. É que só envolve alunos da América Latina. Para concretizar o nosso projeto, a gente precisou de ajuda de várias instituições, inclusive a própria universidade. A reitoria ajudou com parte do dinheiro que foi investido na inscrição e a gente também tem apoio de quatro empresas por enquanto. Mas a gente ainda precisa de dinheiro para outros custos, inclusive os nossos próprios pessoais. Para participar da competição, por exemplo, a gente precisa de 600 dólares. Então, cada pessoa precisaria pagar 600 dólares para só assistir apresentações e apresentar. Sem falar de hospedagem, passagem e afins. A Avaquia Online foi uma maneira mais dinâmica que nós encontramos para alavancar as doações e ajudar justamente nos gastos e custos que nós temos, tanto para o projeto quanto para a viagem até Boston. E nós ainda precisamos de doações. Os valores são altos, os custos ainda são bem elevados e nós estamos ainda na semana de doação. Nós acreditamos que isso é um passo muito importante, representar o nosso estado e mostrar para que o Amazonas veio no berço da ciência mundialmente. E, principalmente, acreditamos que é muito importante a gente estar desenvolvendo novas tecnologias regionais para o desenvolvimento da nossa região, para solucionar um problema realmente muito grave, que é a contaminação de mercúrio nos nossos efluentes. Nós contamos muito com a ajuda de todos e todas. Muito obrigada!